Boa tarde a todas e a todos. O tema desta aula, depois de falarmos da ciência e das epistemologias do Sul, do pós-colonialismo, como do marxismo e as epistemologias do Sul, da descolonização da história, foi o nosso tema da última aula. Eu escolhi este último tema porque foi um tema que, durante a pandemia, entrou bastante nas minhas preocupações. Como sabem, eu trabalho bastante com jovens, quer no meio universitário, quer nos movimentos sociais, e vi nitidamente que a pandemia estava a afetar, de alguma maneira, o seu rendimento mental, a sua estabilidade mental, e que isso muitas vezes se projetava em algumas atitudes que nem sempre todos nós compreendíamos. De modo que esse tema é um tema que me começou a preocupar bastante. E eu escrevi um livro, como sabem, O Futuro Começa Agora, da pandemia à utopia, que foi publicado em 2021, também no Brasil, em Portugal, também está italiano, vai sair agora a edição inglesa. Nesse livro, de facto, eu dou conta do que foi, ou do que estava a ser a pandemia, fundamentalmente por uma alteração completa da vida dos cidadãos e das cidadãs, e sobretudo a ideia de que, ao contrário do que muitos queriam ver, o vírus não era para mim um inimigo, era um pedagogo, estava-nos a querer ensinar alguma coisa à nossa sociedade, e por outro lado, o vírus era caótico, mas não era democrático, ao contrário também que se dizia, o vírus podia ser caótico no modo como afeta e entra nos corpos das pessoas, mas obviamente, como se veio a verificar, ele tinha alvos, sobretudo os alvos letais, eram privilegiados, e eram aqueles que vinham, obviamente, já sofrendo outras pandemias anteriores, que já estavam vulnerabilizadas, as populações vulnerabilizadas pelo neoliberalismo, pelo capitalismo, pelo racismo, pelo sexismo, pela precariedade do emprego, pela fome, pela doença, pela falta de acesso aos serviços médicos e de saúde, pela deficiente habitação. As mulheres, como eu registrei imediatamente no começo da pandemia, aumentou de imediato a violência doméstica, curiosamente, porque os agressores das mulheres estavam mais tempo em casa, talvez por isso, foi essa a explicação que foi sendo dada, e esse aumento da violência doméstica ocorreu, exatamente, os primeiros dados vinham de França, não vinham de um país lá distante do Terceiro Mundo, vinham realmente de França, e portanto mostravam que os comportamentos societais estavam a ser, e as relações interpessoais, estavam a ser afetados. A partir daí fiz uma análise para todos aqueles, e podem, o livro está disponível, a quem estiver em interesse, porque não perdeu atualidade, tanto assim que se vai publicar agora em inglês, e apenas atualizamos, são as referências, mas praticamente, digamos, a estratégia analítica é a mesma, porque ela se veio a configurar como boa e, portanto, como confirmada. Fundamentalmente, eu analisei como é que todos os corpos racializados e sexualizados e empobrecidos foram as vítimas mortais privilegiadas do vírus. A porcentagem dos mortos negros nos Estados Unidos, obviamente que supera muito a porcentagem da população negra nos Estados Unidos, e no Brasil todos sabemos nós que naquela expressão própria do Brasil, que só eles é que a podem utilizar para uma liberdade, são que os pobres e pretos foram realmente as grandes vítimas desta pandemia, que no caso trágico do Brasil, muitas destas mortes poderiam ter sido evitadas. Em todo o mundo em geral, mas o Brasil, pelas condições políticas que eu conheceis, foi realmente um caso, que é hoje um caso laboratório, estão-se a fazer várias teses de doutoramento no mundo sobre o Brasil, a condução da política pública do Brasil durante a pandemia, de tal maneira ela foi absurda, digamos assim, e em meu entender também criminosa. Nesse livro, eu terminava o livro apontando para três cenários, e aí sim nós podemos ver que os três cenários, agora já sabemos mais como é que os três cenários se configuraram e qual é o cenário dominante. Nesses três cenários, como se recordam aqueles que terão lido o livro, o primeiro era o chamado negacionismo, que foi aquele que prevaleceu no Brasil, mas também na Inglaterra, também nos Estados Unidos, também na Índia, em muitos outros países, e foi a ideia de que não era uma coisa grave e que ia passar rapidamente. O negacionismo depois alterou-se no sentido, já não ser sobre a gravidade, porque ela era óbvia, foi de que nada temos que alterar na sociedade. A sociedade continua, vai continuar a funcionar, a pandemia vai passar e a sociedade tem que continuar. Como sabem, as perspetivas negacionistas, que vinham sobretudo de governos de direita, elas destinavam-se fundamentalmente, eram formuladas com este argumento, é preciso, é defender a economia, porque se não defendemos a economia não podemos defender as pessoas. Logo, primeiro está a economia, depois as pessoas. Nunca as pessoas primeiro. Acontece que estes governos nem salvaram as pessoas, nem salvaram a economia, são os países que têm neste momento as crises económicas mais graves, foram os países que seguiram a lógica negacionista. E os Estados Unidos, de alguma maneira, estão a tentar superá-la exatamente com uma nova guerra que nós temos neste momento e que está a criar um boom de produção, que pelo menos, não quero dizer que tenha sido intencional de maneira nenhuma, mas alguns autores dizem que o capitalismo precisa de guerras para sobreviver, bem, parece que neste momento é o grande boom das indústrias de armas que está a tentar dar a volta por cima à economia norte-americana. E é natural que também aconteça isso na própria Europa. Portanto, esse primeiro cenário era um cenário distópico, porque o que eu dizia e que afirmo e continuo a afirmar, porque está confirmado pelos estudos posteriores, é que se realmente a sociedade não fizesse nada, o próprio Fundo Monetário Internacional saiu com um estudo em que mostra que o que acontece nas sociedades, e era um estudo desde o século XIX, depois das pandemias, as sociedades passam por uma grande crise social e económica. E o Estado, que não se preparou de outro modo, só tem um tipo de resposta, a resposta repressiva. E, portanto, há um déficit da democracia e pode a democracia nem sequer sobreviver. Portanto, a ideia de que vamos entrar num período de maior repressão. E, oxalá, não seja da parte dessa repressão o aumento das guerras no mundo, seja parte desse síndrome. O segundo, o segundo cenário era um cenário que eu via a ser desenhado aqui na Europa e que, infelizmente, talvez neste momento já não esteja a realizar, era o cenário do que eu chamei o gato-pardismo, do gato-pardo, o célebre romance de Lampedusa de 1958, em que as elites conservadoras num país aceitam que, neste caso no norte da Itália, aceitam que é preciso fazer algumas mudanças para que nada muda, no essencial. A gente dá uma ideia de que as coisas vão mudar, faz isto, faz aquilo, há mais proteção ali, mas no fundo os nossos privilégios, as nossas classes, tudo vai continuar. Portanto, muda tudo para que nada mude. E eu estava a pensar exatamente isso mesmo na Europa porque não vi uma mudança, por exemplo, a transição energética, que não me levava a pensar que nós estávamos realmente a aprender com o vírus, que nós temos que travar a sociedade de consumo, porque realmente se nós fizermos uma transição energética e os nossos carros forem elétricos, mas que se todas as famílias continuarem a ter 4 e 5 carros, bem, francamente, onde é que está a poupança para a terra-mãe, para a natureza? Tanto mais que os carros que têm, são elétricos, têm uma bateria, bateria de lítio, o lítio não existe em todo o mundo, existe na Venezuela, existe no Brasil, obviamente, existe na Bolívia, existe no Congo, existe na China, também existe até em Portugal também, e portanto vai de certeza haver uma corrida aos minérios. Dizendo assim, nós vamos continuar a extrair recursos da natureza, vamos continuar a destabilizar os hábitos dos animais selvagens, vamos continuar com o aquecimento global e naturalmente vamos continuar com mais pandemias e portanto nós vamos entrar num período de pandemia intermitente. Aliás, eu penso que nós estamos nesse período. Hoje já é praticamente comum os profissionais de saúde dizerem que a máscara veio para ficar, é curioso como é que agora as polícias de segurança que tiveram tantos problemas com as mulheres islâmicas, agora têm que identificar as pessoas se todas andarem de máscara, porque realmente também aqui parece que é difícil identificar plenamente a face de uma pessoa se elas tiverem a máscara. Mas que em espaços fechados provavelmente pode haver um alívio num certo tempo, mas em espaços fechados em princípio a coisa vai certamente ser um novo adereço do vestuário e não gostaria nada a querer que amanhã o Calvin Klein, a Zara, a Itália tenham modas de máscaras. É bem possível que a gente as vá ter e que isso seja até uma outra fonte de rendimento. Mas portanto, eu penso que este gato pardo é uma, alguma mudança para que nada mude, por exemplo, mais financiamento para a saúde, etc. Na Europa está a ser atrapalhado pela guerra, depois a guerra da Ucrânia, porque como nós estamos a ver, a Europa, o êxito da Europa no pós-guerra. O que a Europa é, digamos assim, com as classes médias, com maior proteção, um Estado mais protetor e amplas classes médias, sobretudo quando comparamos com outros, com outras regiões do mundo. Não foi por acaso, obviamente, não é porque os europeus são melhores, os europeus, todos vós estáis no continente mais violento do mundo, não há nenhum continente que tenha matado 78 milhões dos seus habitantes em duas guerras durante o século XX, foi isso que a Europa fez. E portanto, não foi talvez por isso, mas tivemos razões para isso. Quais foram as razões que nos levaram exatamente a este maior desafogo pacífico? Não é comum, não é comum nos centros do mundo um período tão longo sem guerra. As guerras normalmente são levadas para a periferia, como aconteceu. Obviamente que digam os palestinianos, que digam os sarauis, que digam os iamnitas, os sírios, os líbios, os afegãos, os iraquianos. Mas no centro evita-se que agarra aí o cor. No caso da Europa é um caso muito curioso que devemos até entender porque foi fundamentalmente, acentou em vários fatores, é evidente, mas três talvez são os principais, em meu entender. Para além de que era um país, um continente, e estou a falar da Europa Ocidental, porque a Europa ficou dividida naturalmente pela chamada cortina de ferro, bloco soviético de um lado, Europa Ocidental do outro, mas toda ela destruída de alguma maneira, não é? Toda ela destruída e arrasada. Bem, o grande benefício para além de um pequeno período do Plano Marshall, que foi de 1948 e 1951, que foi um apoio dos Estados Unidos significativo à reconstrução da Europa, fundamentalmente para dar pontapé de saída, a paz e a prosperidade na Europa assentou em três grandes fatores. O primeiro foi uma tributação progressiva, isto é, quem tem mais rendimentos paga mais. A partir dos anos 50, quem era muito rico na Europa podia estar a pagar 70% do seu rendimento em impostos. Isso era algo que vinha de uma tradição que vinha já desde o início do século, quando realmente a social-democracia quis impor-se e achou que as políticas sociais só podem ser financiadas de uma maneira, tributando ricos, porque como é que a gente de outra maneira pode ter saúde gratuita, educação gratuita, sistema de pensões, etc. Tributação progressiva. O segundo instrumento, obviamente, foi que a Europa não gastou praticamente nenhum dinheiro com armas. Os países, se olharem bem, os países no passado, sobretudo os países mais envolvidos chegaram a gastar em armamento 30, 40% do orçamento. E não em guerra, mas a preparar-se para guerras. Ora bem, a Europa esteve muito abaixo de 3%, alguns países nem sequer 3% tiveram de despesas de armamento. Havia a NATO, de alguma maneira, e por assim dizer, os Estados Unidos asseguravam a segurança da Europa e, portanto, a Europa não gastava dinheiro em armas. E a terceira é a exploração do Tercer Mundo. As nossas empresas, as grandes empresas, mineiras, petrolíferas, continuaram a pilhar, a explorar as riquezas naturais da América Latina, da África e naturalmente numa troca extremamente desigual, obviamente. E por vezes chocante, porque eram empresas como, sei lá, noruegueses, suecas, etc., que aqui, espanholas, por exemplo, portuguesas, que aqui tinham e têm que respeitar certas regras ambientais, mas que quando iam para a América Latina ou para a África, não cuidavam do meio ambiente, de não contaminar os rios, não fazer uma exploração selvagem da natureza e destrutiva da natureza do mar. Estas foram as três razões. A primeira razão, tributação progressiva, acabou na década de 80, praticamente, quando o neoliberalismo se veio a impor. É esse momento, a partir da primeira guerra de petróleo, que se vai criar a ideia de que uma tributação elevada impede os países de terem uma economia desenvolvida. A economia não progride porque os patrões estão a ser demasiado tributados e não é possível. E foi aí que começou a crítica a toda a tributação progressiva. Até temos a situação hoje. A situação hoje é regressiva, isto é, quem é mais rico paga menos. E paga menos exatamente porque, entretanto, se inventaram as offshores onde os ricos podem realmente esconder a sua riqueza e não ser tributado. Portanto, esse foi o primeiro rombo. Então, mas porquê é que não caiu de imediatamente o Estado social, a educação, a saúde? Porquê é que isso não desapareceu? Ah, é porque os Estados substituíram a tributação pelos empréstimos. Os Estados de antes não se endividavam, muito pouco se endividavam, porque não era preciso. Só para alguma guerra, por exemplo, era preciso endividar-se, mas fora isso não. Bem, no momento em que a tributação progressiva é eliminada, os Estados não têm outra maneira senão ir para o endividamento. E, portanto, o que nós assistimos nos últimos anos, nas últimas décadas, foi o endividamento progressivo do Estado, dívida pública e depois também dívida privada, obviamente. E ela aumentou a dívida pública portuguesa neste momento, anda à volta de 137% do PIB. A da Itália está nos 160% do PIB. Bem, a dos Estados Unidos, enfim, explodiu há muito tempo, mas como os Estados Unidos podem continuar a imprimir dinheiro, os dólares não têm grande problema para eles, não é? Mas, portanto, eu dou uma impressão que esta segunda fonte, digamos assim, esta primeira fonte conseguiu resolver dessa forma. E a segunda? A segunda está a terminar agora. Portanto, como viram isto, estão a ouvir certamente as notícias, todos os países europeus estão a dizer que vão alterar os seus orçamentos e que vão gastar mais dinheiro nas armas e, portanto, em despesas militares. Bem, o caso da Alemanha é um caso paradigmático porque a Alemanha propõe-se, portanto, a que 3% do seu orçamento, 2% para já, vá para as despesas militares. Se assim for, se assim for, a Alemanha será daqui a 10 anos menos o quarto maior exército do mundo depois dos Estados Unidos, da Rússia e da China. Portanto, é uma alteração qualitativa porque, obviamente, o dinheiro que vai para as armas não há dinheiro para a educação, não há dinheiro para a saúde. Obviamente que, penso que os nossos políticos, como estamos numa fase de sonambulismo político, em geral, não estão sequer a olhar para isto que pode vir a acontecer. Portanto, a prosperidade que ainda existe na Europa, além de ser um período, digamos, que vai demorar até que isto se concretize, assenta neste momento ainda só no terceiro fator, a exploração de recursos fora da Europa. E aí nós estamos a assistir a uma concorrência cada vez maior das empresas europeias, ante as empresas norte-americanas e as empresas chinesas. Vejam a guerra que temos neste momento num país que foi colónia portuguesa durante muito tempo, foi Moçambique, norte de Moçambique. É um bom exemplo. Um país que era pobre, ficou rico, tem guerra. Exatamente. E a guerra tem tudo a ver com o controle do gás natural, agora cada vez mais precioso, de onde estão, talvez, das maiores reservas do mundo. Bem, isto para de vos dizer que o segundo, o segundo cenário de tais mudanças que melhorem as coisas para a gente se aguentar sem grande crise, não me parece que, pelo menos na Europa, ela vai poder ter lugar. O terceiro, que foi aquele a que eu dediquei grande parte do livro, é aquele que é o utópico, é aquele que me parecia o único, era aproveitar a pandemia como uma oportunidade. Para nós mudarmos de vida. Porque afinal, alternativas, como eu mostrei, quer dizer, as pessoas passavam a vida nos supermercados e nos centros comerciais e não podiam viver. As crianças estavam viciadas nos supermercados, nos centros comerciais. De repente, os centros comerciais fecharam, as pessoas tiveram que ficar em casa e aqueles que puderam nem sempre foi uma coisa muito trágica de violência. A gente sabe que os pais jovens com a idade dos 40 anos, nas sociedades desenvolvidas, não passam mais de 40 minutos por dia com os filhos. Estatisticamente, obviamente, não é? Quando veio a pandemia, passaram a passar mais tempo, obviamente, aqueles que puderam. E, portanto, é possível mudar a vida. Era possível também viver com menos consumo e com menos gastos, com mais economia. Era tal alternativa civilizatória. Era possível? Pois a ideia que eu dedico no livro é exatamente essa. Mas eu quero dizer que esta alternativa realmente é, talvez, aquela que agora está mais longe do nosso horizonte, mas temos que lutar por ela. O que é que isto tem a ver com a aula de hoje? Tem a ver por muitas razões. A primeira razão foi esta. É que eu deparei de imediato, devido exatamente aos contactos, porque felizmente a minha vida tem sido entre a universidade e os movimentos sociais. Tivemos uma tecnologia que nos ajudou muito, os ondas, o extremidade, etc. E eu fui-me apercebendo, efetivamente, que, sobretudo os jovens, estavam a sentir as consequências do confinamento de uma maneira muito grave. Fundamentalmente, porque, talvez, porque a sociabilidade a que estavam acostumados, sobretudo nas escolas, quando elas se encerraram, foi cortada. E isso teve problemas que se revolucionaram depois na sua saúde mental. E, a partir de certa altura, nós vimos que os jovens entre 12 e os 20 anos, em alguns países, metade desses jovens estavam com problemas mentais. E os problemas mentais, obviamente, estamos a falar apenas daqueles que têm procura solvente, isto é, estamos a falar dos países onde os jovens podem ser em famílias que têm a possibilidade de consultar psicólogos ou psiquiatras. Mas via-se, efetivamente, que o confinamento estava a criar problemas que eram problemas graves e que se refletiam com os novos conceitos que, entretanto, vieram a surgir e que encheu, de alguma maneira, os consultórios dos psicólogos, dos psiquiátricos. O exemplo é o burnout, que é um conceito que entrou um pouco por aí, que no fundo é um esgotamento, não é uma depressão, é um esgotamento, mas com muitos outros sintomas que tinham um cenário e uma forma de ver que vinha de há muito tempo e que já tinham sido detectados há muito tempo e que eram, fundamentalmente, algumas patologias de apatia, falta de concentração, estados de pânico, insónias, taquicardias, anorexias, desinteresse, falta de concentração, sobretudo, uma série de problemas que, praticamente, estavam a atravessar o mundo, digamos assim, onde estes problemas eram detectáveis de uma maneira quase transversal. E é por isso que, a certa altura, eu, em algumas sessões que tive com professores nas escolas, quando elas fecharam, era dizer-lhes o seguinte, quando as escolas reabrirem, façam o seguinte exercício, não ensinem nada, deixem os estudantes falar, porque os estudantes precisam de falar. Os alunos, os vossos alunos, querem a falar, porque passaram por muito sofrimento que nem sequer os pais, muitas vezes, conseguiram identificar. Portanto, deixem-lhes falar, porque vai ser a melhor maneira de socializar e voltar, porque as pessoas estavam preocupadas, eu, nesse livro, dedico exatamente, preocupadas com a perda do aproveitamento das crianças. Calcula-se, por exemplo, a CDE, que fez os estudos em África, que, sobretudo em África, calcula-se que 60% das crianças tiveram uma perda irreversível na sua educação. Alguns foi de abandona e que já não voltam, por exemplo, o caso do Congo, que muitos que saíram da escola depois já não voltaram. Depois viu-se muitas outras consequências. Por exemplo, não se sabia, nem sequer aqui em Portugal ou em muitos países, que a escola, por vezes, para além da sociabilidade, era a única alimentação quente que os estudantes tinham. Estudantes que sejam à escola com fome. E que, no fundo, a cantina, o almoço, era a única refeição quente. Depois fechou a escola, fechou a cantina, fechou o restaurante. Aqui em Portugal foi curioso, porque houve escolas que exatamente mantiveram o restaurante aberto. E em muitos países mantiveram o restaurante aberto, exatamente porque a fome é algo que é muito difícil de tolerar, como podem saber. Portanto, porquê que os jovens estavam nesta situação? É por causa desta situação complicada. São os que têm mais futuro e são aqueles que têm mais consciência que lhes estão a roubar o futuro. Quem tem mais futuro, obviamente, tem mais tempo para viver. Tem que pensar mais nesse tempo outro que vai viver. Mas as condições em que nós vivemos, que agora vamos analisar um pouco mais detalhadamente, da pandemia e do que se seguiu, porque agora já é outro cenário de que eu vos vou falar um bocado, fazem com que os jovens estejam a sentir que esse futuro lhes está a ser roubado. Porque todos, vocês vão ver pelos dados que eu vou apresentar, que realmente estas perturbações, digamos assim, psíquicas, são absolutamente normais nas condições em que a gente vive e que a sociedade vive. Portanto, a normal é a sociedade, não é o facto das crianças ou os jovens estarem com estes sintomas. Eles foram sobretudo, afetaram sobretudo aquela geração dos millennials. Chamados millennials são aqueles que nasceram entre 1990 e 2000. É uma geração que ficou particularmente atingida porque foi aquela que assistiu com mais violência ao colapso das carreiras, ao colapso da relação entre a aprendizagem e a recompensa salarial, e, portanto, é eles e perante eles que toda a precariedade da relação laboral se vai projetar e são eles, obviamente, que vão sofrer mais intensamente com isso. Portanto, estes fenómenos que eu vos estou a falar e que vou continuar a falar nesta aula, no entanto, tínhamos sempre esta ideia que para as epistemologias do Sul são absolutamente fundamentais, são aquilo que a gente tem aqui definido. É que estamos a falar de setores relativamente privilegiados da população. Porque muitos jovens não tiveram nenhuma possibilidade de procurar psiquiatras ou psicólogos. Muitos jovens estavam em guerra, muitos jovens estão no crime organizado, muitos jovens estão na violência, são vítimas de violência, vivem nas favelas, vivem nas periferias, são vítimas de brutalidade policial, estão presos sem nunca terem sido, está aqui o tanto magistrado, a mais de metade dos presos nos cárceres, nas prisões brasileiras nunca foi condenado. É uma prisão de tipo preventivo, nunca foram julgados. Mas, alguns que foram julgados e que foram condenados, o juiz diz que são de pena, esquece-se muitas vezes de fazer a sentença de soltura e o jovem fica anos na prisão depois de estar livre e de não dever nada estar na prisão. Como é que eu sei isto? Toda a gente sabe, obviamente, mas nós temos um trabalho com as mães dos jovens encarcerados no Brasil. Todos jovens negros, praticamente, das periferias. E digo que não são as condições atrozes dos cárceres que mais me impressiona. É a insensibilidade dos magistrados que mandam para a prisão estes jovens, que não os julgam, com coisas absolutamente triviais. Sabemos muito bem que os jovens privilegiados cometem as mesmas coisas e dizem que nunca vão para a prisão, nunca são julgados, nunca são levados a um juiz, têm um advogado e ficam anos, sem saber por vezes porquê é que ficaram na prisão. E quando as mães os vão visitar, os guardas tratam-nas como se elas fossem também criminosas. É um documento, eu arrepio-me um bocado, vocês sabem que eu sou da razão quente, quem me estiver a ouvir em Campo Limpo, no sul de São Paulo, sabe do que é que eu estou a falar. E das grandes mulheres extraordinárias que têm os seus filhos na prisão e que sofrem esta humilhação sempre que vão visitar os seus filhos na prisão. Eu penso que estes jovens não é doença mental, não são estas perturbações de que eu falei agora, é outra coisa, é o outro mundo. Agora vocês compreendem muito bem porquê é que nas epistemologias do sul é tão fundamental a linha abissal. Estes jovens estão do outro lado da linha. Corpos racializados, corpos sexualizados pelo heteropatriarcado. As trans, por exemplo, grandes vítimas do sistema. Muitas vezes mortas, nem sequer vão para a prisão. Portanto, estes estão do outro lado da linha e que vocês sabem, a sociabilidade metropolitana é a sociabilidade que é regulada pela regulação e a emancipação. A sociabilidade colonial, do outro lado da linha, dos sub-humanos, é ordenada pelos princípios da apropriação e violência. Apropriação dos corpos e violência sobre os corpos. Ora, estes jovens também estão na minha atenção, porque não podia ser de outra forma nas epistemologias do sul. Mas é evidente que isto não leva de modo nenhum a dizer que os jovens que estão a sofrer os problemas mentais sofrem menos. É muito difícil fazer estudos comparados de sofrimento, porque o sofrimento é uma vivência, uma forma de subjetivação, e essa forma de subjetivação, como vamos ver, varia muito de classe para classe, de país para país, de região para região, de motivo para motivo. Mas não há dúvida nenhuma que, se nós vermos o que acontece nos períodos de perturbação, que foram estes períodos da pandemia que agora se prolongam, perturbação que, como digo, em muitas regiões do mundo, sempre esteve em perturbação. Foram aqueles onde a sociabilidade metropolitana foi mais ampla, por causa dos países mais envolvidos, por causa das grandes cidades e das classes médias das grandes cidades. Bem, aí realmente é que houve mais impulso, obviamente, e maior gravidade deste problema psíquico das doenças mentais produzidas da pandemia, porque do outro lado da linha é uma recorrência, como vocês se lembram, alguns de vós, que eu costumo citar, aquela selva fase do grande cantor de blues, o B.B. King, dos Estados Unidos, que quando começou aquela grande assombração nos Estados Unidos da guerra contra o terror, depois de 2001, depois do ataque horrível às torres gêmeas, e começou toda a ideia da guerra contra o terror, eu escrevi um blue maravilhoso, vocês falam-me de terror e da guerra contra o terror, eu vivi toda a minha vida aterrorizado. Como um homem negro, obviamente, nos Estados Unidos, quase certeza viveu sobre o regime de terror durante todo este tempo. Ora bem, portanto, quando eu comecei a ver estes problemas do que resultavam do confinamento, a suspensão das escolas, por uma coincidência extraordinária, não é coincidência, enfim, a gente procura e vai procurando as coisas, eu dei-me conta de um trabalho que tinha, que era extremamente frequente no princípio da cristandade, século IV, século V, na nossa era, na era cristã, e que é algum trabalho sobre os mosteiros, sobre os conventos. Não tem nada a ver, então não? Mas tem, porque quando morreu Jesus Cristo, eu dei-me a impressão que naqueles dois primeiros séculos antes da religião cristã católica passar a ser uma religião oficial de um país, era obviamente uma religião, era uma seita, não é? E era perseguida, e as pessoas que eram cristãs foram perseguidas, como nós todos sabemos, não é? E, portanto, aquela imagem de Cristo que é crucificado, que era um processo normal naquela altura de crucificar os criminosos, deve ter criado sentimentos extraordinários da parte de jovens. Eu costumo dizer que, se calhar, aí no século II, século III da nossa era, o Jesus Cristo devia ser mais ou menos um Che Guevara da década de 80 e 90, dos jovens da década de 80 e 90, também aquele ídolo, aquela coisa e tal. Dá-me a impressão que seria por aí, então o que é que eles faziam? Iam para o deserto, na Palestina e na Síria, sobretudo na Palestina e na Síria, viver isolados, completamente isolados. Eram mosteiros, mas a regra e as primeiras ordens religiosas são de ermitas, vivem isolados. Porquê? Porque a ideia era que o silêncio e o isolamento os aproximaria mais de Deus, de Cristo. E, portanto, um dos montes da Palestina, o Monte Hebron, é um monte fundamental porque eles vão para o supé para poderem, dali, subir ao monte, e a ideia é que estavam mais próximos a divindade. E o que é que aconteceu? Aconteceu que os chefes dos superiores, que chamam dos mosteiros, das ordens, que, entretanto, não eram aquelas que a gente conhece, eram outras que existiam nessa altura, iam visitar os mosteiros e deparavam que havia problemas psíquicos enormes naquela gente. A falta de atenção, falta de concentração, estados de citação dos monges, porque o isolamento, a privação da sociabilidade, estava-lhes a alterar completamente a cabeça. Estavam, muitas vezes, por obrigação, não só sujeitos à regra de silêncio, mas também de isolamento nas suas células. E é tão curioso, vocês podem ver isso na net, o demónio do meio-dia. Naquela altura, começa a ser extremamente frequente, há tratados sobre o demónio do meio-dia. O que é o demónio do meio-dia? Era quando o sol estava a pique, os monges achavam que o dia nunca mais terminava. E a angústia da solidão, a angústia de viver aquele tipo de vida, apoderava-se deles. Gritavam por vezes, queriam sair da cela, entravam em tados de demência momentânea, e eram situações extremamente graves, e sobretudo de apatia. Apatia, falta de concentração, não querer rezar, de respeitar todas as regras das ordens que tenham sido criadas. E é então, que é muito curioso ver isto, porque vão-se fazer tratados enormes sobre isto, e eu fui, porque estava à procura de outra coisa, a ser o serenempitismo da investigação. A gente vai à procura de uma coisa e encontra outra. Eu estava à procura dos exercícios espirituais, que vão ser, porque gostava de saber o que é que se passava com os exercícios espirituais. Foram, sobretudo, os jesuítas, Santo Inácio e Loyola. Ora, os exercícios espirituais foram criados a partir do século IV para que dar momentos de comunidade aos monges, para eles não ficarem doidos, devido ao isolamento. Para eles aguentarem aquela situação de alto sacrifício, de alta prevação, que era o confinamento. Basicamente, foi por isso que eu vi a relação entre o século IV, então há um grande monge, João Cassiano, vocês podem comprar, o livro está aliás disponível, sobre exatamente as escadas que conduzem a Cristo, que é exatamente a ideia de como é que se trabalha estes jovens, que são monges e que realmente vivem numa vida que não lhes permite sossego mental, e que destrói completamente a sua mente. E inventaram um conceito, é um conceito que provavelmente será o título de um dos próximos livros. É um conceito que vocês agora, provavelmente é uma novidade para vós, para alguns, porque outros já até viram um artigo meu no JTL sobre isto. A sédia. A sédia. Vocês vão ao Google e vão imediatamente ver o que é a sédia. E se forem às catedrais medievais europeias e às pinturas, vocês veem muitas figuras da sédia. Esculturas e pinturas. O que é a sédia? É aquela figura feminina ou masculina à sédia. E por baixo a sédia. É a indiferença, a ausência de cuidado, de desinteresse, a apatia, letargia permanente, a tal incapacidade de concentração turpor, exaustão mental, enfado, tédio. Vejam como as palavras que hoje algumas vão sendo familiares a vocês surgem nesta altura e uma dispersão absoluta de tempo. Portanto, foi a partir daí que eu vi que a sédia, afinal, era curioso porque era, por um lado, um diagnóstico de uma doença que era criada pelo tipo de sociedade em que estavam. Vejam, por isso é que tem interesse para a sociologia. Uma doença mental que era pelo tipo de socialização em que estavam. Obviamente, não é? Só que depois, a partir, sobretudo do século VI, começam a transformar isso num pecado. Quer dizer, em vez de ter uma compreensão terapêutica, é uma compreensão punitiva. Aliás, isso vai acontecer na cristandade, incrivelmente, nos séculos seguintes. Muito pior, aliás. Então, o que é que era a sédia? Era uma coisa, um pecado, um vício, que teria que ser tão evitado quanto os seguintes. Vejam quais são. A gula, o sexo, a tristeza, a raiva, a vaidade, o orgulho e a avareza. E, além disso, a sédia, que era a indiferença total perante as coisas. Ora bem, não há nenhuma razão para haver a sédia no nosso tempo. Nós não vivemos em jaulas. Nós não vivemos na Palestina isolados uns dos outros com regras de silêncio. Tivemos a pandemia, obviamente, e que tivemos, fomos obrigados. Então, por que razão é que há tanto jovem hoje que está a passar por sindromas que são muito próximos da sédia? Por que razão o que é que está na nossa sociedade que, de alguma maneira, está a afetar os jovens na sua condição psíquica que levem a que todos estes sintomas à sédia eram um termo estranho para vós. Mas não é para vós aquilo que eu expliquei do que era a sédia. Todos estão a passar dificuldades de concentração, falta de interesse, apatia, praticamente. É o pão nosso de cada dia, tenho quase a certeza de muitos de vós e não se envergonha nada disso porque isso é parte do humano. Nós temos é que ser humanos e nada mais. Bem, então eu agora vou fazer dois retratos muito rápidos para tentar mostrar onde é que podem estar alguma das razões e por que razão é que no final da minha palestra eu venho à relação entre a sociologia e a psiquiatria e a psicologia. Os primeiros têm a ver com dados socioeconómicos e os segundos têm a ver com a internet. Já estão a ver onde é que eu quero chegar. Dados socioeconómicos, o desemprego dos jovens até 25 anos na Europa é três vezes maior o desemprego das outras idades na Europa. Na Grécia é 33% de desemprego jovem, na Espanha 32%, na Itália 27%, Portugal é menos. na União Europeia há neste momento 5,5 milhões de jovens que não estão na escola, não estão a trabalhar, nem estão em formação. Perdidos. Lost in translation. Mas são 5,5 milhões de jovens na Europa. Trabalho temporário não voluntário, Portugal é o quinto país com mais trabalho deste tipo. discrepância entre o nível educacional e o salário não cessa de aumentar. Um jovem hoje entre 25 e 34 anos, em 2018, o seu salário médio era 17% inferior ao salário que tinha em 2010, se tivesse aquela idade em 2010. Portanto, a discrepância entre o nível educacional e o salário é cada vez maior. A subutilização das competências é óbvio, 15% estão em empregos que não exigiam formação nenhuma para o emprego que estão a fazer. e, portanto, falta de horizontes quando a gente fala de falta de futuro, pois está aí. Qual foi a alternativa à carreira e ao trabalho estável das leis laborais ou trabalhistas? O que nós designamos como cascata dos trabalhos precários. cascata? Quer dizer, os jovens hoje vão de cascata. É uma cascata. Eu trabalho agora, depois outros, depois outros, depois outros. Os oberizados, obviamente, é a fragmentação máxima de tudo isto. Portanto, estas condições de precariedade é, a meu entender, numa sociedade que, por outro lado, continua a ser ainda dominada pelas ideias da autonomia, do progresso, da abundância, no consumo, obviamente, estão a causar eventualmente algum problema e eu não posso entrar em detalhes porque hoje há teses sobre isto, porque eu quero entrar nas outros factos que são, em meu entender, talvez ainda mais relevantes para pensar de onde é que vem a falta de atenção, de concentração. É que tem muito a ver com as redes sociais. Então, vamos ver uma coisa. A população do mundo hoje é 7.8 mil milhões de pessoas. 67% têm telemóvel. 59% usa internet. 53% usa redes sociais. O crescimento é enorme. Em 2016 eram 2,3 mil milhões. em 2020 eram 4,2 mil milhões. A média do utilizador online por dia é de 7 horas. Hoje, no mundo. Um terço dos quais nas redes sociais. 42% do nosso tempo acordado está na internet. Estamos na internet. 42% do tempo internado. Aumenta mais nos jovens entre 16 e 24 anos. curiosamente, quanto menos desenvolvido o país em termos económicos, maior é o uso das redes sociais. Filipinas, 11 horas por dia. Brasil, 10 horas por dia. Portugal, 7 horas por dia. Os japoneses, 51 minutos por dia. as redes sociais são, neste momento, sabemos, por exemplo, que nos Estados Unidos um jovem passa, em princípio, 4 horas ao telefone e 3 horas e meia a ver televisão, embora seja programas no telemóvel. nas redes sociais o normal das redes sociais só, portanto, a internet, computador, todos os vários instrumentos de internet, só nas redes sociais. Em 2015, em média mundial, era 1 hora e 15 por dia que as pessoas passavam nas redes sociais. Em 2020, são 2 horas e 25 por dia. De novo, nas Filipinas, 4,5, no Brasil, 3 horas e 15 minutos e Portugal, cerca de 2 horas. Os japoneses, como digo, 51 minutos. Na Índia, que é muito curioso, os estudantes passam no Instagram e no YouTube 4 horas por dia e 70% lança na net material considerado sensível. Interpretem o que quiserem como o que é o sensível. Mas vamos aqui em Portugal nós temos que são 10 horas do tempo acordado, está na internet, no telemóvel, no computador. Normalmente, o primeiro de todas as redes é o Facebook com 4 horas por dia. Portanto, calcula-se que só nas redes sociais a gente passa pelo menos 13 horas por semana e segundo os dados realizados dos estudos feitos, as pessoas, a maioria das pessoas sente-se influenciada pelas marcas que são anunciadas nas redes sociais. Bem, o que é que isto é? Em meu entender, há uma mistura tóxica, em meu entender, aqui, entre o modelo económico neoliberal que tirou a expectativa às pessoas e este consumo nas redes sociais neste momento. e esta plétora de redes e de tempos da internet que estão a liquidar exatamente a capacidade de atenção. A capacidade de atenção hoje a um texto é de um minuto e meio. Portanto, os jovens deixaram de estar com capacidade de atenção. Curiosamente, no deserto, que não tinham internet e que não tinham computadores, também perderam a capacidade de atenção. porque de alguma maneira passavam tanto tempo a pensar em Cristo que a certa altura desleram o Cristo certamente e deixaram-lhes dar com atenção. Se calhar o nosso Cristo, o Cristo dos jovens de hoje, está nas redes sociais. E o que é curioso é o seguinte, são estudos de Arbar, é que quanto mais tempo o jovem passa nas redes sociais, sobretudo no Instagram, maior é a propensão à depressão. E há um estudo recente em Arbar que mostrou que uma redução de 30 minutos por dia, disposição às redes, diminuía a depressão dos jovens. Portanto, é curioso vocês verem isto para vermos por que razão é que se calhar há aqui uma confluência de fatores que estão a levar a essa sensação de solidão e de sofrimento, que se calhar é subjetivado desta forma, subjetivado pela assédia. Porque a assédia, e agora é muito curioso, porque vocês podem ver assim, meu Deus, mas que vamos desde o século IV até agora à pandemia, até o entramentos, o que é que se passou? Os sociólogos que estão aqui sabem que é muito curioso, que sempre que há um choque de inovação segue-se uma depressão. Porquê? Porque a inovação com a sua repetição cria monotonia. E, portanto, nós hoje estamos se calhar a assistir à fase da monotonia da inovação das redes sociais, porque elas não estão a ser capazes de inovar o suficiente para evitar o choque do novo seguido do choque da monotonia. Em 1903, Georg Zimmel, um grande sociólogo, um dos fundadores, não muito acreditado na altura, o Georg Zimmel escreveu um livro A Metrópole e a Vida Mental das Metrópoles. Em 1903, é curioso porque na altura, obviamente, que os sociólogos estavam todos interessados em conhecer a grande inovação, a industrialização, as grandes cidades. Todas as análises, por exemplo, de Berlim, são maravilhosas da equipa de Weimar, enfim, onde se gerou também o nazismo, mas é toda aquela fervilhar de uma indústria que está a nascer por todo o lado e que cria desigualdade social, cria prostituição, cria gays. É onde encontramos a Marilyn Dietrich, é onde temos a Josephine Baker nos palcos no, os primeiros bares de trans, de lésbicas, de clubes homossexuais, tudo isso em Berlim. É uma grande citação do novo. O Corguesimor estava atento a tudo isso e escreveu esse texto de 1903 sobre a vida mental. E a vida mental era exatamente esta, era criar um estado apercível. A inovação era tanta que, ou como cansaço da inovação, ou por uma recusa a essa inovação, as pessoas entravam em estados de depressão, de monotonia, que por vezes parecia paralisia de força. Não era falta de força, era sentir a força, mas sentir que ela estava bloqueada. Portanto, isto no início do século XX, em plena Europa, em plena cidade, que era a capital, digamos assim, da moda, da cultura, antes de Paris, era Berlim. Portanto, eu acho que há nesta ideia de uma sociedade que hoje temos que analisar, não é esta a da industrialização, que economia moral existe hoje, que não é aquela, que naquela é a altura onde estão os partidos comunistas, estão os sindicatos, estão com a possibilidade de haver uma revolução comunista, socialista na Alemanha. Há movimentações para tudo, para esse efeito. uma grande convulsão. Qual é a nossa economia moral hoje? Totalmente diferente. Então, temos que analisar por que razão é que a sociologia e a psicologia e a psiquiatria se podem encontrar hoje. É a economia moral do neoliberalismo. E aqui, remeto-nos, aliás, para um colega, um querido colega, e um dos grandes filósofos do Brasil, Vladimir Safat, que escreveu exatamente há pouco tempo um livro em colaboração com outros sobre a gestão do sofrimento humano no neoliberalismo. Em que é que consiste, basicamente? Consiste, fundamentalmente, na ideia de que a sociedade caminha exclusivamente com indivíduos. E, portanto, não há responsabilidade social à culpa. Nós temos ainda a assistir a uma erosão total do conceito de responsabilidade social e a substituição pelo conceito de culpa. sou pobre à culpa. Não há responsabilidade social. Se fiquei doente é porque não me protegi o suficiente. Não é porque não tenho acesso à saúde e podia ter evitado exatamente quem é doente. Em segundo lugar, é uma economia moral que elimina as alternativas. Fim da história. não há alternativa ao capitalismo. O que é que é a eliminação da alternativa? A eliminação do político. A despolitização. Portanto, vivemos em sociedades despolitizadas porque a política é a alternativa. Se não há alternativa, não há política. Há mediocridade, há zómbios que estão na política. Ou então corruptos. esta mistura é tóxica porque ela transforma-se numa economia moral. Vejam os conceitos que a gente usa. Austeridade. Já viram que conceito é este? Este é um conceito que vem da economia moral do Adam Smith. Dos calvinistas, sobretudo, da vida austera. E quando o Banco Mundial começa a transformar isso em política de austeridade, que é sofrimento injusto imposto às comunidades, porque elas são as mesmas que veem que aumentam os superricos. Há gente que não vive da austeridade, pelo contrário, vive da nossa austeridade, mas não vive na austeridade. Portanto, a austeridade é um modo de produção de injustiça social. Mas como ela é extremamente grave porque há uma concentração de riquezas sem precedentes, tem que se despolitizar esta diferença para não haver uma revolução. Ninguém aguenta como é que é possível que durante a pandemia aumentaram os bilionários. Os superricos estão cada vez a um senhor chamado Elon Musk que vai comprar para 42 mil milhões de dólares o Twitter. Quase é que ele pode exercer todo o que quiser porque é o dono de uma dos veículos mais populares da comunicação. Que poder é esse? Comparado com o Estado. É preciso estarmos totalmente despolitizados, totalmente a ideia de que não há critério moral para podermos aguentar isto como banalização. Portanto, o sofrimento injusto é banalizado. Nós vivemos num mundo de banalização do sofrimento. E é por isso que tudo aquilo que a gente vê que a única e a melhor maneira de banalizar é reduzi-lo à estatística. Alguém fica mais emocionado por saber que morreram 400 pessoas ontem, mas anteontem tinha morrido 500 e amanhã foram 700. A certa altura a gente já não faz contas. Foi muita gente. Obviamente que o próprio a produção estatística é uma forma de reduzir e de banalizar o sofrimento. Ele só não é banalizado quando é instrumentalizado politicamente. É por isso que vocês veem as imagens todos os dias da destruição horrível, injusta e criminosa que a invasão da Ucrânia veio criar um povo que não merecia a guerra que é a Ucrânia. Como sabem, conhecem as minhas posições sobre isto. Mas sabem também as minhas posições. Porquê que a gente não vê bonecas, não vê mulheres feridas, doentes, no Iémen, na Palestina, na Síria, na Líbia, no Afeganistão. Gente de classe média que estavam nos seus casamentos e foram bombardeados por drones. É que a gente não vê. Quando querem manipular as nossas percepções desbanalizam o sofrimento. quando querem manipular para nós não sentirmos a injustiça, banalizam o sofrimento. É esta capacidade que tem hoje a sociedade de poder fazer isto. E é por isso que os jovens sofrem mais fortemente esta questão. Porquê? porque a grande regra é a autonomia empreendedorismo, o que é isso? É a ideia do autónomo, já nem sequer é trabalhador, é colaborador, sem condições de autonomia. Porque não pode deixar de entregar comida, portanto, é autónomo porque é autónomo à força. Estão a ver? E é por isso que vocês compreendem que não há contradição nenhuma entre uma sociedade que defende a autonomia e que nunca houve tantos livros de autoajuda nos aeroportos e nas livrarias. Se nós somos autónomos porquê precisamos de tanta autoajuda? Alguém está a tentar enganar alguém. É por isso que eu penso que hoje faz todo o sentido que as próprias disciplinas repensem, se repensem nas suas diferenças e nas suas distinções, a sociologia nasceu praticamente contra a psicologia e a psiquiatria, obviamente, fala de fenómenos sociais, formas de subjetiva e ação coletiva que não têm a ver com o ser pessoal, quanto a gente vê hoje que estão cada vez mais imbricados. E que saiba aí? Como veem, as epistemologias do Sul têm vindo a ter dois caminhos. Por um lado é romper as diferenças entre as disciplinas, o que estou a fazer agora. Por outro lado é romper a distância entre o conhecimento académico e o conhecimento popular. É aquilo que nos diz a linha abissal. O sofrimento daqueles que estão do outro lado da linha, que não têm doutoramentos, que não vão à escola, que não vão na universidade e que têm e produzem nas suas comunidades conhecimentos que a gente não conhece. Um querido colega, já que estão hoje aqui muito magistrado brasileiro, preste-lhe a homenagem pública hoje a ele, um querido amigo, José Geraldo Souza Júnior, que é o grande fundador e alegro muito por ter sido também um inspirador dessa corrente, o chamado direito achado na rua, ou seja, o direito que nasce da vida comunitária, onde as pessoas têm que fazer sentido digno à sua vida, que não é pela violência, mas é pelo direito, só que não é o direito das faculdades, é o direito achado na rua. outra inspiração, obviamente, a grande inspiração, um grande filósofo brasileiro, muito maltratado no Brasil, em sua vida, Roberto Lira Filho. Portanto, nós vivemos neste período numa necessidade que provavelmente, se as várias disciplinas têm que se encontrar, elas também têm que se modificar. E há uma palavra que eu não posso deixar de dizer, muitos vão dizer assim, bem, mas então, o que é que pensa da psiquiatria? Eu sei que tenho hoje certamente no auditório alguns psicanalistas, inclusivamente, porque eu disse que ia falar, psicanalistas brasileiros, e brasileiros com quem vinha, tenho vindo a trabalhar em conjunto nos últimos anos, desde a pandemia. Freudianos, não-freudianos, lacanianos, quase todos de São Paulo e do Rio. É basicamente perguntar se esta sociedade não nos obriga a fazer revisões também muito grandes nas outras disciplinas. Como estão a ver, o trânsito da sociologia para a psiquiatria e para a psicologia tem que ser feito. E a psiquiatria e a psicologia? Vejamos, os dois grandes autores que todos seguem e que é muito curioso ver agora. Porque ambos trabalham do lado de cada linha avançada, mas trabalham de maneira diferente e foram amigos durante muitos anos. Refero-me, naturalmente, ao Freud e refero-me ao Jung. Qual foi a nossa reação sociólogos, sobretudo crítica, sempre em relação ao Freud? Foi exatamente, vocês agora compreendem, exatamente. é que a sociologia crítica é uma luta pela transformação da sociedade e sempre entendemos que os psiquiatras o que procuravam é que a pessoa se adaptasse à sociedade tal e qual como ela existe. Adaptar-se, viver, acomodar-se, conhecer os seus mecanismos, os seus fantasmas, mas a sociedade em si fica fora. E, portanto, a ideia é de que criar gente da comodatícia não ajuda nada à sociedade, sobretudo a esta, a que lhe falta, obviamente, instrumentos cada vez mais eficazes de transformação social, porque carecemos deles todos. Bem, o Freud tem, obviamente, que isto foi uma primeira leitura, todos ou muitos conhecerão toda a tentativa que houve de relacionar o Freud com a teoria crítica, o Freud ao marxista, o Freud ao marxismo, não é? Isso aparece com o Bielmo Reis, com o Marcuse, etc. Não vou entrar nesse detalhe, mas as feministas levantaram outro problema, realmente, e esse é um problema, em meu entender, fatal, não é? Eu acho que o falocentrismo do Freud está ultrapassado, definitivamente. Não faz sentido que a mulher seja carente, porque não tem pênis, e é por isso é que ela é passiva. Freud nunca ultrapassou esta leitura, reformulou-a, mas nunca ultrapassou. E é por isso que as feministas têm oposto ao complexo de édipo, ao complexo de eletra. Mas, portanto, para colmatar isto, obviamente que houve e há movimentos feministas freudianos, tenho todo o respeito e converso com todas e com todos, mas há aqui um falocentrismo que eu penso que não tem razão de ser no nosso tempo. É muito produto do contexto da época. Tal e qual como a gente critica Marx por viver naquela época, era aquela época que ele viveu e viveu-a da melhor maneira, então os freudianos têm que ser freudianos nesta sociedade que é muito diferente. E nós não vemos que as mulheres estejam impedidas ou passivas porque têm uma carência no falo. e por isso é que surge um outro psicólogo, psiquiatra, que também é interessante analisar-se, Carl Jung, que eu leio desde os anos 70, mas leio desde os anos 70 por gostar de ler muitas coisas que não têm nada a ver com aquilo que eu estou a fazer e que se revela de uma grande profilidade. Não estou a dizer que o Carl Jung é mais nos ajuda mais para as lutas sociais. Não. O que o Carl Jung faz, porque ele também obviamente que estudou com o Freud, foram muito amigos até que em 1913 romperam e ficaram de diferentes escolas analíticas, mas é extraordinário ver, não vou entrar em detalhes convosco porque não me interessa, não é possível, não podemos entrar agora o que é o coletivo, o inconsciente coletivo, que é a grande contribuição do Freud, do Jung, são duas coisas que nos interessam às epistemologias do sul. É que o Jung é aquele autor que teve que ir viver na Índia, teve que viver na Ásia para se entender a si próprio. Ou seja, numa altura em que a Europa era o centro do mundo, o Jung achou que vivendo aqui na Europa nunca entenderia o mundo. Portanto, ele procurou de alguma maneira ir contra o eurocentrismo dominado. Não quer dizer que não fosse eurocêntrico porque obviamente foi lá para ganhar para as suas próprias teorias, mas teve necessidade, viu que havia outros tipos de conhecimento noutras regiões do mundo, isso para mim é fundamental. Toda a relação que ele faz com a alquimia, com o pensamento oriental, com as mandalas, etc., é absolutamente importante para entender as grandes questões do nosso tempo. A que os jovens têm que voltar para poderem sentir que afinal alternativas existem, elas estão a ser desrobadas pelas teorias que estão dominantes. estão a ser desrobadas porque, veja, nós estamos a entrar num momento em que ser, defender uma teoria crítica é uma patologia. Eu às vezes penso que a maneira como reagem, por exemplo, a certos textos meus críticos é como se eu estivesse doente. Ser inconformista ou não estar de acordo com a posição dominante é quase patologia hoje em dia. Um grande apelo ao conformismo. Mas o Jung ainda fez outra coisa. é que foi para fora de si. Jogou-se, digamos assim, existencialmente outro conhecimento que era estranho. Era como se houvesse dentro dele um bairro periférico e ele fosse viver para o bairro periférico genuinamente. Sair da sua zona de conforto e viver lá. E conhecer a partir de lá. Com grandes riscos existenciais. Porque, a certa altura, o seu equilíbrio psíquico também ficou de alguma maneira um risco. Porque eram experiências muito fortes de outras vivências de outras culturas. Ora bem, o que eu vos quero dizer é o seguinte. É que nós estamos a entrar num mundo em que nós vamos ter que arriscar cada vez mais. Arriscar primeiro para reconstruirmos o pensamento crítico. Arriscar para encontrarmos que não há fim da história. A história é contingente. A história não tem lógica. Ninguém procura o sentido da história. Devemos é dar-lhe sentido. Não é procurar o sentido da história. É dar-lhe sentido. E para lhe dar sentido é preciso sair efetivamente do pensamento conformista. Do pensamento pensado. E para isso é preciso liberdade e é preciso democracia. E é por isso que a gente vê como uma grande preocupação o crescimento da extrema direita. porque ela publicia cada vez mais as nossas opiniões. E as redes sociais são hoje um grande arsenal de insulto de demonização de distribuição do outro. Portanto, eu penso que a gente hoje tem que renovar os nossos instrumentos. Não pode sossegar. Esses instrumentos não são só científicos. São os instrumentos daqueles. e sobretudo daqueles e daquelas que sofrem que estão doentes e que pensam que estão doentes quando estão realmente normais numa sociedade doente. Aqueles que dizem que pensam que são indignos quando são dignos numa sociedade indigna. Portanto, eu acho que é este apelo que os faço neste momento é que a gente comece a trabalhar os nossos conceitos. É quase como se nós estivéssemos a começar outro curso. Estamos a concluir um, mas estamos certamente a começar outro. Nós estamos a chegar à fronteira e não é por acaso, estamos a entrar num tempo de guerra que pode ser guerra nuclear. Pode ser guerra nuclear. e nós aqui a falarmos de paz, que é isso que temos que falar. A paz que não pode ser apenas na sociedade, mas também tem que ser nossa. Hoje vi, estivemos a falar da paz interior, que os nossos jovens de alguma maneira sentem-se hoje muito expropriados do prazer da vida. O prazer é erótico fundamentalmente, o que é o rituísmo, é a solidariedade, é o convívio e é o outro, é o lado não tanatológico, é o lado erótico da vida. E se perde-se exatamente com aquilo que um grande autor, Henri Lefebvre, e com isso concluo, que dizia que muitos de nós achamos que nós vivemos em tempos totalmente acelerados. A aceleração do tempo, uma coisa horrível. Gente, quantas consultas vocês já fizeram hoje, quantos contactos fizeram, quantos likes, quantos dislikes, etc. Convive inteiramente com a sensação de estagnação. E ambos os sentimentos são verdadeiros. Aceleração e estagnação. Este é o nosso tempo. Colapsou a aceleração na estagnação. E é por isso que a potência dos jovens está bloqueada. Porque ela sente, por um lado, um excesso, aceleração, e um defeito, estagnação. E tem muita dificuldade em desbloquear. Eu penso que nós, académicos, professores, educadores, magistrados, magistradas, temos obrigação e responsabilidade de ajudar a desbloquear as mentes, as vidas, e lutar realmente por um outro mundo possível, que é cada vez mais possível e bem entender, mas sobretudo cada vez mais necessário e cada vez mais urgente. Muito obrigado. 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 Obrigado.